Vitória do Vila Nova ontem sobre o Coritiba, veja como foi na reportagem do Humberto Castro. No meio do feriadão, a torcida colorada compareceu em bom número. Já a galera do coxa ficou bem isolada. Vila Nova e Coritiba ainda sonhando com o G4. E olha a bola recuada pelo Gaston, Pazinato teve que se virar. O novato Lucas Braga fez boa jogada e depois ficou pedindo o pênalti. O experiente Matheus Anderson brigou pela bola e conseguiu o pênalti. Felipe Duarte, o árbitro do Espírito Santo, não teve dúvidas e marcou. E por causa das reclamações, a cobrança só aconteceu três minutos depois. Alex Henrique colocou lá dentro, com categoria. Desta vez não deu para o Wilson. Alex Henrique, o artilheiro do Tigrão, Vila Nova 1x0. Enquanto a torcida comemorava, Matheus Anderson quase fez o segundo de tapinha, o Wilson evitou. Elias com categoria para Matheus Anderson, arrancada. E o passe na medida para Lucas Braga, que finalizou com defeito. Então prepare-se para ver um golaço. Matheus Anderson acionado de novo. Gingou e levantou na área. Elias apareceu e pegou de primeira. Para fazer um gol espetacular. Uma pintura do camisa 10 colorado. Golaço de Elias. Vila Nova 2x0. Mas no finalzinho do primeiro tempo, o coxa encostou no placar. Jean Carlos cobrou falta. Pazinato não segurou. E na segunda tentativa, o zagueiro Talisson colocou lá dentro. Gol do Coritiba. Na falha de Pazinato. E na falta de cobertura. Vila 2x1. O Tigrão voltou para o segundo tempo. E Giovani também voltou. Após quase dois meses, se recuperando de uma lesão. E ele não quis nem saber. Já foi logo usando a esquerda. Mas não pegou bem na bola. Giovani iniciou a jogada. Alex Henrique, em condições, evitou a saída. E rolou para Giovani, que perdeu ótima chance do terceiro gol. E olha esta arrancada de Juninho. Foi levando todo mundo. Mas foi travado na hora H. Matheus Anderson, em condições, tocou para Alex Henrique, que perdeu. Incrível a chance desperdiçada por Alex Henrique. Depois ele perdeu outro gol feito. Mas estava impedido. Nos minutos finais, o Vila Nova conseguiu segurar o placar. Resultado final no Serra Dourada. Vila Nova 2x1. Coritiba 1. E com a vitória, o Vila Nova chegou a seis jogos sem perder nesta nova sequência positiva. E o melhor, a rodada ajudou. O Vila Nova agora está apenas dois pontos do quarto colocado. Eu acho que o importante, acima de tudo, foi que a gente dominou o jogo todo. Sofremos um pouco ali. Poderia ter sido mais fácil. Mas o importante é que a gente vencer um confronto direto. E a gente está todo mundo de parabéns. Relata o seu gol, Elias. Um dos mais bonitos da sua carreira. Com certeza. Com certeza foi um gol bonito. Eu comentava com a minha esposa que eu teria que fazer um gol bonito pelo Vila Nova aqui dentro do Serra Dourada. Já tinha feito um bonito, mas foi lá em Maceió, longe do nosso torcedor. E eu queria falar aqui do nosso torcedor. Então, Deus me abençoou mais uma vez. Então, dedico esse gol à minha esposa e à minha filha, que eu amo bastante. E está todo mundo de parabéns. E substituiu bem o Alamineiro, né André? Ah, foi muito bem, né? Substituiu a altura. Tem uma característica um pouco diferente. E é um jogador muito objetivo. E até onde ele teve gás, ele ajudou muito o Vila Nova. Foi uma grande partida do Vila. Abriu o placar logo cedo, né? E isso fez com que a equipe do Coritiba entrasse em parafuso, né? Entrasse em parafuso. E no segundo tempo, por exemplo, o Coritiba estava tão desesperado que o Tcheco tirou os dois volantes, colocou um meia, colocou um atacante. Ele estava com quatro jogadores de ataque, estava com dois centroavantes no segundo tempo e sem nenhum volante. Dava até para o Vila Nova ter feito mais gols. O Tcheco comentou lá com os repórteres de Coritiba, fora do ar, e falou, gente, não vai subir não, ué. É ruim demais esse time nosso aqui. É, mas eu acho assim... Bobeira deles mesmo, né? Porque o time estava ainda até bem com o Eduardo Batista e fizeram a troca. A desculpa lá é que tem dinheiro, mas que tem 200 milhões em dívida, que todo mês paga uma bala da dívida. É, mas assim, independente da qualidade do Coritiba, o Vila jogou uma partida impecável. É, acho que o Vila, o jeito que jogou, porque o Vila não foi aquele time que jogou contra o Goiás, com aquela determinação. Mas o Vila fez grandes partidas no estado de Serra Dourada. Nós temos que admitir, contra o Fortaleza, o Vila fez uma grande partida. O Vila poderia ter saído fácil ali, com uns 2, 3 a 0 no Fortaleza. Contra o CSA, o Vila dominou o tempo inteiro, o CSA foi uma vez, fez o gol. Não se pode dizer que a quantidade de empates é de um Vila ruim. Segunda contra o Orestes jogou bem também. É, agora essa última partida aí, agora, essa do Coritiba, ele tornou o jogo fácil, tornou o jogo fácil. E sem o Alam Mineiro, né, porque eu não considero até assim, acho que o Vinícius, a falta dele não foi tão sentida, porque o Braga lá, o Lucas Braga, fez uma partida até interessante. Quanto ao Elias, o Elias, se ele não tivesse feito nada no jogo, só o gol, eu já teria feito muito. Foi um dos gols mais bonitos da Série B, sem dúvida nenhuma. E o Elias vai virando um dodói do torcedor. Saiu o aplauso de pé, por 5 mil pessoas que estavam lá. Acho que até um público surpreendente para o lado bom. A gente está se contentando com tão pouco, né, 5 mil pessoas. A gente fala, olha que beleza. Está vendo hoje, Beira Rio lotado, Parque Antártica lá, o time do Palmeiras, Aliança Parque lotado. Tudo quando é campo lotado. E a gente fica aqui satisfeito com 5, 6, 7 mil pessoas. Mas é isso. Foi um sábado, 9 horas da noite. Uma vitória super, super, super importante para o Vila Nova. Jogou uma grande partida. Melhor jogador em campo, Matheus Anderson. Wesley Matos, mais uma vez, um gigante. Wesley é o melhor zagueiro dessa Série B. Não tem ninguém jogando como ele está. E esse Washington, no meio campo, entrou assim como se fosse um cara dono da posição. Jogou demais. Ele é muito bom jogador, experiente, comanda bem, é rápido. Tem uma saída de bola muito boa também. Giovani está pronto para voltar. Tem Alain Mineiro para voltar. Tem Vinícius Leite à disposição. Tem jogador para estrear ainda. Estraram dois. O Lucas Braga foi bem. O outro que entrou também, Rafael Silva, também mostrou que tem qualidade. Olha, se o Vila conquistar um resultado importante lá em Maceió, o Vila vai brigar. O Jean, o que falta para o Matheus Anderson ser mais regular? Não é jogar todas assim porque ninguém dá conta, né? Sim. Nem o Edson dava conta. Dá. Mas para ele, o Edson dava? Dá. Todas bem? Dá. Então tá bom. Aposta era o dia que o Edson jogava mal. É verdade. É verdade. De vez em quando. Uma em 1.500. O Matheus Anderson precisa ter coragem. O torcedor, no dia que ele não jogar bem, o torcedor não esculachar ele igual a esculacha. Ele precisa coragem. Ele precisa acreditar no potencial dele, no talento. Infelizmente, o Matheus Anderson, quando ele perde uma, duas jogadas logo no início, ele vai sucumbindo dentro da partida, dentro do jogo e erra tudo. É um jogador que precisa acreditar no seu potencial, na sua velocidade, na sua qualidade técnica, no seu chute de média e longa distância. Se você olhar as três, quatro últimas partidas do Matheus Anderson, assim como as quatro últimas do Vila Nova, é um time em franca ascensão. O fantasma de não fazer gol foi embora. Nas quatro últimas partidas, vencendo ou empatando, o Vila está fazendo gols. O Vila está criando. É um Vila que, como disse o Evandro, cresce num momento importante da competição. Você tem o reforço do Giovanni, que pegando o ritmo de jogo, é inegável a qualidade dele. Entrou no segundo tempo. Olha o passe que ele dá ali. Então, ele aparece para finalizar. Se tivesse com o ritmo de jogo, teria feito gol. Que gol que perdeu, hein? É, da pequena área. Cria uma jogada muito importante, saindo como fator surpresa. Chega esse Washington, que chega para jogar, você ganha o Moacir na lateral direito. Eu tenho minhas dúvidas se eu voltaria com o Maguinho, por aquilo que o Maguinho estava jogando e por aquilo que o Moacir jogou nas três últimas partidas. Um jogador que compõe o meio de campo, que toca a bola, que é um jogador alto na defesa. É um jogador que chega muito bem de cabeça erguida na linha de fundo. Diferentemente do Maguinho, que tem muita velocidade, mas se compromete com o passe. Esses jogadores da frente, por aquilo que demonstraram, que demonstraram ter mais qualidade do que aqueles que estavam entrando no Vila Nova. Então, assim, é um momento bom para o Vila. Evidentemente que estar atrás dos seus adversários e ter a tabela que o Vila Nova tem daqui para frente é um complicador. Mas, como disse o Evandro, se bate no CSA, aí o Vila entra em outro universo dentro da competição. Boa noite, Pasqueta. Se o Vila jogar contra o CSA e o Fortaleza igual jogou contra a Ponte Preta, nós voltamos com seis pontos desses dois jogos fora de casa. Foi o jogo que o Vila empatou jogando bem no segundo tempo. Sim, o Vila jogou bem contra a Ponte, jogou bem contra o Goiás. Estamos juntos, Sargento Lopes e Alício. E a galera lá do Empório do Nino, Calomar, Ezequiel, Alício, Sargento Lopes, a maioria lá é tigrão. Agora, sobre os lances aí da partida, o pessoal de Curitiba reclamou bastante do pênalti. Foi muito errado. O Matheus Anderson teria empurrado. Não teria empurrado. E por aqui houve reclamação de que poderia ter acontecido um pênalti antes. Aquele primeiro lance do Lucas Braga. Para mim foi involuntário. A bola bate no braço do cara, ele está apoiado no chão, a bola bate. Mas eu já vi muitos juízes marcar desse tipo de pênalti. Mas do Matheus Anderson... Agora o outro, o cara pega a bola e... Não, não, não. É o zagueiro que vai no corpo. Eu pedi o pessoal colocar de novo aí. É o zagueiro que vai no corpo do Matheus Anderson. O Matheus Anderson tem a posse de bola, ele vem dar o tranco no Matheus Anderson e cai. Que lançamento do Gaston, hein? Você está com... Aí, esse lance aí, ó. O cara está apoiado, a bola bate no braço dele. Não tem culpa, cara. Não tem culpa, não. Poderia ter dado pênalti. Você podia ter dado? Podia. E esse aí, ó. Para mim, normal. Olha lá, o zagueiro que vai no corpo do Matheus Anderson. É, ele caiu, ele caiu. Não tem jeito, não. Para mim, o juiz acertou no jogo. Não, foi muito bem. O ato foi muito bem no jogo. Foi muito bem no jogo. Agora, no lance lá do... Quem marcou o pênalti foi a Catiúcia. Foi a bandeira, né? Eu observei, se eu olhe, no lance, o ato imediato também é em cima, ele aponta. Ele está em cima do lance. Agora, o Lucas Braga não pode fazer aquilo ali, não. O juiz poderia ter voltado à cobrança. Por invasão do atacante do Vila. É. E aí, o Matheus Anderson, por causa do Matheus Anderson, aconteceu o pênalti, né? E depois ele dá assistência e outras tantas jogadas. O Matheus Anderson deitou e rolou. Deitou e gastou a bola. Não diria. Eu acho que foi o Valtinho. Teve esse passe aí. Eu acredito que foi o melhor jogo do Matheus na Série B. Na Série B. Foi mesmo. Nós temos aqui mais entrevistas. Mas, em relação também ao gol, que sofreu, pedi para o pessoal colocar aí, eu acho que o Wesley Matos, ele atrapalhou. O Pazinato? O Pazinato. O Pazinato, ele iria recuperar naquele lance. Mas, eu acho que não. Wesley Matos vai em todas, hein? Wesley Matos. Nossa, ali é o cara da bola. Olha ali. Ele vai em qualquer lugar. Porque ele rebate para frente. E o fato dele ter ido na... O Wesley vai para o socorro. A bola ia cair no pé do atacante. Quem toca é o Wesley. Mas ia pegar no pé do atacante. Você não toca lá. O goleiro, o cara ia fazer o gol lá. Ele tirou o atacante. Poderia ficar no pé do outro atacante, né? É isso. O Pazinato falou assim, a bola é difícil, veio variando. O Pazinato, a bola... Ele admitiu o erro dele. Tá, mas a bola vem variando, Evandro. O cara percebe. Goleiro experiente como ele, soca a bola. Quem faz isso é o Fernando Pras. Você lembra o Roger Senna? Ele pega e põe. O Roger Senna, nesse tipo de bola, dá uma manchete jogando a bola para o lado. Não, dá um soco na bola aqui, ó. Ele falou assim, que o goleiro não pode pensar na hora que a bola sai do pé do atacante. Ele já tem que estar decidido o que ele faz. Ele ficou imaginando. Eu espalmo... Ele tentou segurar. Ele falou, é fim de jogo, eu vou segurar. Ele... Faltou sorte a ele, né? Isso acontece, ele tá jogando muito, o goleiro, ele é um cara que salvou o Vila Nova em muitas partidas. Olha aqui, mais entrevistas do pós-jogo, vitória do Vila 2x1 sobre o Coritiba. Graças a Deus que pude voltar, voltei bem, não senti nada. E graças a Deus, pude dar o meu melhor dentro de campo para poder ajudar a equipe a sair com a vitória, que foi muito importante para a gente. Estamos no caminho certo, né? Fico feliz de estrear, estrear com vitória, mas é mais uma vitória, é mais um passo e vamos rumo ao nosso objetivo. Claro que falta muita areia ainda, né? No nosso caminhão, mas eu creio que nós estamos no caminho certo. Eu acho que todos os jogos eu dou o meu melhor, né? Eu procuro sempre dar o meu melhor, ajudar na marcação, no ataque, ajudando ali, como você fala, dando assistência, fazendo gol. Tem um bom tempo que eu não faço gol, mas trabalhar, como eu sempre falo, trabalhar lá, que as coisas acontecem. Se Deus quiser, eu vou daqui para frente, trabalhar cada vez mais, aproveitar as oportunidades para me ajudar a minha equipe também, fazendo gol. A gente nunca quer errar, né? Foi um erro técnico ali que eu tentei encaixar a bola, né? Justamente para dar uma segurança, não dar um escanteio em uma bola rebatida, né? E nem a possibilidade de uma bola rebatida, o cara vem de frente, né? Então, faz parte, né? Então, a gente sabe que a gente precisa ser decisivo nesses momentos, né? Claro, a gente estava com o jogo dominado 2x0, mas faz parte. Importante que a gente ganhou, ganhamos em casa novamente e vamos com força total para esse jogo de terça-feira. Quero aqui salientar o profissionalismo do Elias, um atleta que tem uma história muito bonita no futebol brasileiro e ele respeita esse meu posicionamento, né? Essa minha opção tática e se prepara todos os dias para quando tiver a oportunidade aproveitar como foi o caso de hoje, fez um grande jogo, foi no seu máximo. E depois nós optamos pela entrada do Juninho, que é outro menino também que vem entrando muito bem nos jogos. Foi uma vitória muito bonita, uma vitória que poderia ser com o placar um pouco mais elástico, uma vitória de superação. E eu vim aqui em outros momentos aqui e tem que falar aqui a público, né? Nós tínhamos no intervalo do jogo, o Elton Reis sentiu uma disposição, o Giovanni fazia dois meses que não jogava. Entrou muito bem, deu conta do recado. Estreou o Austin hoje, jogou os 90 minutos, muito bem. Estreou o Lucas Braga, Rafael Silva fez o seu segundo jogo. Enfim, é um grupo maravilhoso, um grupo que honra a camisa do Vila Nova. E apesar dos resultados de empate que nós tivemos aqui, é um grupo que não perdeu a confiança e a alegria de jogar. Hoje foi um belo jogo e conseguimos presentear o público que veio aqui com a vitória que foi muito importante para a nossa sequência. André, o Emerson elogiou o Elias, mas você acha que ele poderia usar mais o Elias? Ele elogiou pelo profissionalismo do Elias, né? E eu elogio o Elias também pela paciência dele, né? Porque em alguns momentos, por exemplo, ele sequer participou de jogos. Ficou no banco assistindo um monte de gente perder gol. Eu entendo que ele, junto com o Alain Mineiro, como titular, fica difícil. Se ele tivesse mais condição física, seria... Mas no decorrer dos jogos, eu acredito que o Elias tem que participar. O Vila Nova não pode abrir mão da qualidade que esse jogador tem. E aí, o treinador tem que procurar ter criatividade para achar um espaço para ele dentro do campo. Porque um bom jogador de qualidade, você dá um jeitinho para colocar. Agora é inquestionável. Quando alguém vai e fala assim, time ganhou um jogo e fala, ah, o Alain Mineiro não fez solto. Claro que faz. O Alain é o melhor jogador do time do Vila Nova. É o melhor jogador, titularíssimo. Eu concordo com o André, num ponto em que o Elias é uma ótima opção para o treinador. Ali, numa saída de um Alex Henrique, de quem quer que seja, ele pode ser a opção. O Elias não tem ritmo para 90 minutos. A gente sabe disso. O Alain é um jogador que dá um ritmo muito mais acelerado. Então, acho que o problema bom para o Emerson Maria vai ser no meio-campo. Ele tem o Elton Reis, ele tem agora o Washington, que jogou muito bem, tem o Giovanni, que voltou. Dos três, ele vai ter dois para jogar ali, com o Alain Mineiro. Porque ele tem opções agora na frente. Tem o Lucas Braga, tem o Vinícius Leite, tem o Alex Henrique, tem o Rafael Barros, que chegou, que não estreou. E o Matheus agora passa a ser, aliás, já vem sendo um jogador intocável. O Elias teve duas contusões sérias no ano que atrapalharam o condicionamento físico dele. Uma no Iporá, que ele ficou fora um tempão, ainda voltou no final e acabou com o Goiás lá aquele dia. 4x1. E esse ano no Vila, quando ele estava bem, ele se machucou lá contra o Coritiba. Justamente, um turno atrás, ele demorou a voltar. E isso, você tendo que ficar à disposição rápido, o cara perde muito tempo. E com os reforços da reta final. Ele já fez muito pelo Vila, porque ele deu seis pontos para o Vila. O gol contra o CRB lá, que ele falou, foi um gol bonito. Lá em Maceió, e esse gol aí, que determinou a vitória do Vila. Então, ele garantiu seis pontos para o Vila. Eu me lembro que ele foi titular, foram em quê? Quatro jogos? Os três primeiros? É, depois, na ausência do Alain Conto, CRB, ele foi titular. Até o jogo do Goiás, ele foi titular. Foi o quarto rodado. Então, quatro vitórias. Aí, ele foi contra o Oeste. Ele foi contra o Oeste. E não foi contra o Coritiba. Aí, ele entrou e machucou contra o Coritiba, ficou um tempão fora. O aproveitamento dele está bom como titular. E depois foi titular de novo contra o CRB aqui, 0x0. E ontem, diante do Coritiba. Ele tem jogado, né? Evidentemente, eu penso que o Emerson foi prudente. Ter dois jogadores que marcam, que combatem muito pouco na Série B, é complicado. E eu acho que, com a chegada desses atletas que demonstraram qualidade, se mantiverem a qualidade, o Elias vai entrar, basicamente, no lugar do Alain Mineiro. Aqui, ó, a sequência do Vila, Evandro. Pra gente ver porque são jogos decisivos e confrontos diretos, hein? Que o Vila Nova terá pela frente. Vamos lá, pessoal? Os próximos jogos do Vila? Bom, terça-feira, às sete horas, o CSA. Depois, o Fortaleza. Aí tem o Guarani, o Atlético. Um refrescozinho aqui, só o Boa. Não é refresco, né? Mas aqui, ó, é só gente que tá lá em cima. Isso aí. Você pegou agora, pegou Curitiba, pegou o Oeste. Dois jogos aparentemente fáceis. O CRB aqui e o Sampaio lá. Os santinhos que estavam lá embaixo, que estão lá embaixo. Então, não se aproveitou. Então, agora vem a chamada Tempestade, né? Que são CSA e Fortaleza, líder e vice-líder. Ou vice-líder e líder, na sequência. Não sei se até o Fortaleza, o jogo do Fortaleza, pode ser até o CSA já o líder. É verdade. Não é apenas o Tigrão bater, não. Só será se o Vila perder. Exatamente, mas pode acontecer um jogo que o Brasil inteiro vai dar um favoritismo para o CSA, não vai? Vai, vai. Mas poucos sabem o quanto o Vila costuma jogar bem esse tipo de jogo.